Este mês é dedicado à campanha Junho Violeta, o movimento contra a violência e pela dignidade e respeito para com a pessoa idosa. Essa mobilização foi criada para conscientizar as famílias e a sociedade como um todo sobre a necessidade de cuidar melhor de quem já está em idade avançada e precisa de proteção. A violência contra a pessoa idosa é um problema que se agrava e se estende gradativamente nos dias atuais. Para o presidente do Lar São Vicente de Paulo, cada vez mais é necessário pensar em proteção a idosos. O principal motivo do Junho Violeta é fazer exatamente essa conscientização, voltar os olhos para o idoso de forma adequada. 15 de junho é o Dia Mundial de Combate à Violência contra Idosos. O Junho Violeta foi criado em 2006 pela ONU e é muito importante para a conscientização da violência contra o idoso. O pessoal pensa que a campanha é relativamente nova, mas desde 2006 já está em voga. Aqui no Lar São Vicente são mais de 50 idosos assistidos e alguns chegam abalados por maus tratos. E quando a gente pensa em violência, a gente pensa em violência física. E na verdade existe a violência verbal, a violência financeira, a violência psicológica, o abandono, a negligência, que são tipos de violência também que podem ser caracterizadas como maus tratos. O Lar São Vicente precisa de voluntários para as doações periódicas e principalmente doação de carinho. A gente precisa de muita ajuda da sociedade, a gente conta muito com a ajuda dos voluntários. E os voluntários que vêm aqui, às vezes não precisa nem fazer ajuda só financeira, a gente precisa muito de dinheiro também. Mas a ajuda psicológica mesmo, de sentar, de conversar, de fazer um carinho para eles, isso eu acho muito importante também. A campanha tem uma data especial esta semana, 15 de junho, é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Caso desconfie ou presencie algum ato de violência contra o idoso, denuncie para os Direitos Humanos pelo DISC-100. O atendimento é 24 horas por dia.